Já tramitam na Câmara do Recife os projetos de leis orçamentárias do município, que detalham os gastos e investimentos planejados para o ano de 2023. Os projetos de lei do Executivo 36 e 37 de 2022 foram lidos em reunião plenária da Casa de José Mariano. O projeto de lei do Executivo de número 36 de 2022 dispõe sobre o projeto de lei orçamentária anual que estima a receita e fixa a despesa do município do Recife para o exercício de 2023. O projeto de lei do Executivo de número 37 de 2022 dispõe sobre a revisão do plano plurianual do município do Recife para o exercício de 2023. O orçamento do próximo ano estima uma arrecadação de 7 bilhões e 259 milhões de reais. As vereadoras e vereadores têm agora um prazo determinado para a apresentação de emendas. Destacar aqui que o prazo de emendas para os projetos de lei do Executivo sobre o orçamento e a revisão do PPA será de um período de 4 a 24 de outubro. Senhoras e senhores vereadores estejam aí cientes do prazo para as emendas e ressaltar do dia 24 de outubro até as 18 horas no legislativo dessa Casa. A Comissão de Finanças e Orçamento ainda promoverá em 27 de outubro uma audiência pública para debater os projetos e as alterações propostas pelos parlamentares antes de submetê-los à votação em plenário. As leis devem ser devolvidas ao Poder Executivo até o dia 30 de novembro. Legenda Adriana Zanotto